Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer O que você faria? Onde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé O que você faria? Pagaria pra ver Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser Se querer é poder, tem que ir até o final Se quiser vencer, é o final, se quiser vencer Assim pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser Se querer é poder, tem que ir até o final Se quiser vencer É pra valer? Pessoas comuns que tem uma coisa em comum As diferenças Dia 23 vai começar o novo Big Brother Brasil Tchau! Tchau! Tchau!